Agora o lance final dá um giro pelo interior. A defesa do Cruzeiro não podia jogar com óculos escuros. Resultado, Cleiton bateu a falta, o sol atrapalhou e 1 a 0 Pelotas no Estrelão. E assim ficaram os confrontos da próxima fase. O Inter pega o Cerâmica no Beira Rio. O Grêmio recebe o Ipiranga, que tem que vencer o turno se não quiser ser rebaixado. O Canoas em Casa pega o Pelotas e o Veranópolis enfrenta o São José em Veranópolis.